Salve galera, beleza? Eu sou o JTGD Tá começando mais um vídeo de eFootball 2024 Mobile, tá? E hoje vamos aqui jogar divisões aí, mano É... Quem não sabe, aí chegou eu os... Os dois pacotes de técnico aqui E eu lá fui entre 2004 e... Estou em Covid 2021, tá? Esse Estou em Covid aqui Esse Estou em Covid aqui Eu vou comprar, tá? Depois do pack... Do David Becker, tá? Depois do pack... Do David Becker que vai acontecer aí... Segunda-feira a partir das 3 da tarde, tá? Só lembrando Não vai ter mais genus grátis, né? Nas bolas, tá? Acabou Tá? Juros grátis que a economia foi... Dois no Zepo por semana E um no Showtime, tá? Juros grátis que a economia trouxe no Zepo foi da Itália É... Semana passada Semana retrasada Semana retrasada chegou Itália Semana passada É... European Clubs, né? E hoje, né? Chegou o Showtime Young Stars Vol. 2, né? Estou em Covid aqui Estou em Covid É... Estilo... Vem dois estilos diferentes, né? Contra-ataque rápido E por fora, tá? Eu estou testando Estilo de jogo contra-ataque rápido O Xabarão Zé, né? Vê se dá Foco a mano no ataque aí, né? Um... 400% aí, né? E o ímpeto, né? Ganhar mais um na força Dois chutes Deixa eu ver a força do efeito do mundo Vou jogar mais aqui Deixa eu ver a força do efeito do mundo Vou jogar mais aqui Deixa eu ver Deixa eu ver A força do chute A pressa do Passa Desarga, facilidade A força do chute Vai pegar... Vai pegar... Vai pegar 34 A força do chute A força do chute vai pegar 34 Pronto Dei onde? Vou ver a força do chute Vou pegar 85 O Griezmann Força do chute 85 também O Neymar, né? Caralho que eu... As habilidades dele aqui Por exemplo Essa do chute Vai pegar só 80 Quer ver... Com ação curta? Tá Eu vou... Vou no tempo por último A força curta A defesa A força do chute Vai pegar 92 A força do chute Acho que o do mundo já viu O do mundo já viu A força de filtração O do mundo já viu Eu vou pegar 85 A força do chute Fechando aqui Fechando aqui O triper A força do chute Vai pegar... Vai pegar 92 Então... Basicamente é isso aí Aí... Dependendo do... No overall O overall vai... Vai subindo Vai subindo Tá Se você ver isso aqui O eleitor só que eu... Primeiro desafio, né? Pra pegar as moadas, né? E aqui contrair A força de eleitor Provavelmente vamos ter Back opening Tá, pessoal? Na boxe E aí Os da Inglaterra Com o Becker E veio... E veio com a habilidade, tá? A habilidade que a Conan... A habilidade do Becker Que a Conan me trouxe aí Foi... A habilidade do Becker Que veio aqui É cruzamento seco Cruzamento seco O Becker veio com o estilo de jogo Especialista em cruzamento Tá? Então super recomendo, tá? Vocês pegarem o... O Becker, tá? É o que eu tava sabendo Aí se o Becker da Inglaterra Viesse... Viesse no... No boxe Daos Ia vir com meia... Com posição meia atacante bloqueado E veio... Aí eu sabia, mano O Cucuridio... O Cucuridio veio com seta pra baixo Aí não, viu? Colocar o... Ô! Vou colocar o Becker aqui e pronto Falei pra você Se o Becker viesse no banco de dados Ia vir com posição meia atacante bloqueado E veio... E atacante bloqueado Mas não se assuste, mano Becker... Becker... Sempre vem com meia de ligação, né? E eu vou usar, tá, pessoal? Como eu tô usando aqui... O Wilson Beleza? Como eu tô usando... O Wilson É torcer pra ele vir, tá, pessoal? É torcer pra ele vir Isso aí... Esse é meu sonho Esse é meu sonho de tirar esse... Esse Becker ali, não é, mano? E... E vai vir sabe quando que eu vou girar? Gastando tudo Se vir o Becker Vão ter que gastar tudo Esse girão E 900 Gastando 4.500 E que bom E que bom, galera Que tá faltando aí E que bom, galera Que tá faltando aí 30 modas pra chegar 4.500, tá? Eu vou girar, né? Na bolsa da Inglaterra E vai ter PEC, né? Segunda-feira, tá? Ah! Ah, JGB Quando vai ter Vídeo de PEC? A partir das 3 horas da tarde Teremos aí O PEC Open, hein? Tá? Em busca do Becker Torceu pra vir É torceu pra vir É torceu pra vir Então Vamos ter força positiva aí Eu não tenho força positiva Pra 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 ver o Becker É, tem que iniciar Eu não tenho força positiva aí Pra Pra ver esse Becker Se vir Se vir o David Becker Vou parar Se vir o David Becker Eu vou Parar Tá bom? Acho que Sei lá Mas se vir o Becker Eu Eu paro aí, beleza? Se vir o Becker Eu 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 paro aí, tá bom? Aí vem o Becker Né? Eu vou comprar Né? O pacote do Stoicovit Tá vendo? É... Ah, JGB Por que você tá Viu no chabalão? Porque Tô testando aí O Deixa eu contratar aqui Aí quando eu Comprar esse pacote Vou Vou Testar aí Jogando contra-ataque rápido Jogar contra-ataque rápido Aí, tá? Eu tô testando Essa parada aqui Eita, puxei Puxei Tem que tomar cuidado Tem que testar o Stoicovit Contra-ataque rápido, né? Fazer um flip Fazer um flip Fazer o Ventilador Tem que testar o Stoicovit Contra-ataque rápido Aí, né? Aí Aí depois Tem que testar o Stoicovit Estilo por fora, né? É, depois Tem que testar esse Chiro por fora, né? Puxei Não, eu tô Magul, eu tô Magul Puxei Puxei Ah, meu Nossa Como vocês estão vendo aqui Tirou o Rodrigo Um giro grátis Fazer o meu evento Aí, né? Turnei Tirou o Rodrigo No Giro grátis Boa A bola pegou na trave Ele não defendeu, não O que é isso, mano? Bom, Rodrigo Bom, Rodrigo Bom, Rodrigo Bom, Rodrigo Rodrigo Bora, Raio Colocou Vamos lá, Gris Vamos embora, Raio Vamos lá, Raio Olha aí Mangou Bateu Ah, filho de rapariga Opa Segura Meu time Vamos Complicado, hein? Complicado Galera, esse vídeo aí Tô gravando aqui É 7h4 Eu vou postar amanhã Meio dia Beleza Tudo bom? Tudo Beacon chegou, pessoal Beacon chegou Segunda-feira tem Tem pack open Beleza Segunda-feira tem Pack open Né? Em busca do Beacon Girando de 900 Galera É... Como eu vou Vou lhe responder Pra vocês Aqui no No vídeo De pack É o seguinte Não aconselho Você gastar 100 moedas É... Pra você Tirar um jogador 100 moedas, pessoal Você só vai tirar Um jogador Tá? O que eu recomendo Você girar? Pera aí Ah, também eu vou O que eu recomendo Você girar? Recomendo Vocês girarem De 900 Beleza Aí você tira De jogadores Recomendo Que vocês Girem De... De 900 Então Bom Aí depois Do pack aí Pô Eu vou Eu vou lá Pedir pro barão Fazer pack Na minha conta Aí Eu vou Gravar Víde Barão Pra vocês Beleza? Não vai dar Não Isso vai funcionar Não Essa merda Tá difícil É Tem que botar o molete Não Esse não Vai acabar o tempo Ah, o molete Não tá aqui Respeitado Tá no banco Tá explicado Por favor Olha o raio Eный Boa O Ó É Ó Mérida Ó 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 O que é isso? Não, não, não Vamos lá. Vamos lá. O que eu aconselho vocês gastarem é novecentos. Não aconselho vocês gastarem cem. É... Pra você tirar jogador. Não recomendo, tá? Eu recomendo vocês gastarem novecentos. Beleza? Por isso que é muito importante aí, né? Vocês... Gerar de novecentos que é jogador. Inclusive... Tem sorte. Tem tanta sorte aí de... Virar de novecentos aí, né? Aí tirando dois eco fica difícil. E aí... Hum... Tô maluco. Aí, mano. Aí tirou de novecentos que é o jogador. Deixa pra girar... No outro dia, tá? É difícil, né? Difícilmente você vai conseguir... Finalizar que eu faço assim, né? Fala o balan aí, né? É difícil, né? Mas... Tô sem pra que venha o... O Becker, né? É, acabou. Mano, o cara... O cara virou o jogo, mano. O cara virou o jogo. O cara virou o jogo, pessoal. O cara virou o jogo. 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 Tchau. 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 Tchau.